E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós estamos indo pra Lisboa, vamos conhecer lá. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí nesse vídeo. Existem várias formas de ir pra Lisboa. Uma é de avião, a outra de trem e a outra forma é de ônibus, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente tá indo agora pra estação de Campanhã, que é onde a gente vai estar pegando esse autocarro. Mas a gente ainda vai procurar a estação rodoviária, que a gente não sabe onde é. E vou estar mostrando tudo pra vocês aí, né? Se passar perrengue vocês vão ver tudo. E nós já estamos aqui super mochileiros. Eu tô com uma mochila aqui na frente e uma cá atrás. Tacista com essa mochila bem grande, que dá muita coisa, parece uma mala. E é isso. Acabamos de chegar na estação de Campanhã e agora vamos procurar a estação rodoviária. Acabamos de ver aqui e estamos indo em direção. Estamos nos guiando pela seta, que tá dizendo que o terminal é pra lá. O nome que a gente tá vendo é esse tique, é o Terminal Intermodal de Campanhã. Ó gente, a gente desceu do outro metro, ali do outro lado. Se a gente tivesse ido por lá, também daria pra chegar nesse terminal. E aqui tá fechado. Então já era, vamos ter que voltar pra lá. E aí amor, como é que você se sente nesse primeiro perrengue do dia? Eu me sinto... Sinto que o dia começou, né? Depois do primeiro perrengue, o dia começa. Aqui, gente, viemos lá do outro lado, daquela linha de lá, ó. E já chegamos aqui. Agora vamos descer a escada rolante pra chegar no terminal. A gente tá seguindo aqui num corredor. Eu acho que vai dar lá. Aqui, gente, o terminal. Chegando. Já estamos aqui no autocarro. Vai durar 3 horas e 15 a viagem. Então, tem muito chão pela frente. Vocês aclamam em stories. Mas, quando eu ia pra Recife, de Salvador pra Recife, eram 15 horas. Tipo, o máximo, acho que era 17 horas de viagem no ônibus. Então, 3 horas, né? Não é nada pra quem já viajou assim. Não é nada pra quem já viajou assim. Não é nada pra quem já viajou assim. Acabamos de chegar aqui em Lisboa, gente. Agora a gente vai comer. Vamos comer aqui nesse shopping. Eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês como é lá dentro. A gente pediu basicamente o que a gente pediu lá em Vigo, que foi um taco e a batata mexicana com refri. Ainda tem dois sorvetes que a gente pediu e o total vai dar 14,80. Agora a gente vai pegar o metro pra ir pro Airbnb, que a gente vai ficar. E vou estar mostrando pra vocês lá quando a gente chegar. Aqui, ó, gente. Acabamos de comprar o passe por 13,90 os dois pra andar ilimitado 24 horas aqui em Lisboa. Desse valor de 13,90 saiu o valor de cada cartãozinho, que é 50 centavos. Galera, a gente desceu na estação aqui, que só desceu a gente. Chega, deu medo. E as estações aqui são bem bonitas, só que parece ser uma coisa bem antiga. Tá tudo bem silencioso. Olha só. Só tem a mulher do metro falando. E é tudo escuro, assim. Que aqui é bem mais subterrâneo do que lá no porto. E acabamos de chegar aqui no Airbnb, que a gente vai ficar até domingo. Fica aqui perto do Parque das Nações, que fica mais central mesmo. Enfim, aí eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora o quarto. E esse é o quartinho que a gente vai ficar. Tem uma cama. Aqui tem uma mesinha de trabalho. Um espelhinho aqui. Aqui tem algumas gavetas, guarda-roupa e aquela janelinha ali. Tem um aquecedor aqui, mas como tá calor, hoje não vai usar, né? E é todo bem arrumadinho. É simples, mas é bem organizadinho. Tem um banheiro aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui é a parte do banho. Tudo limpinho também. Aqui na frente tem a cozinha. Ela diz que a gente podia usar e tal. Pronto. Toda organizadinha também. E aqui fica o hall de entrada. É bem pequenininha e simples, mas é todo ok. Aqui tem outro quarto, onde vai ficar outro casal. E é isso. Agora vamos falar de valores. Eu sei que vocês gostam de saber. O Airbnb, nós pagamos duas diárias. Cada uma saiu a 40 euros. Nós chegamos na sexta-feira, 3 horas da tarde. E saímos no domingo ao meio-dia. Então, foram duas noites aí que a gente pagou. Esse Airbnb ficava a um minuto mais ou menos do metro. Era bem pertinho. Então, tudo que a gente fazia, dava pra se locomover direito. Então, foi bem tranquilo em relação a isso. A casa também era super organizada, como eu mostrei pra vocês aí. E eu vou estar deixando o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Se estiver vindo aí pra Lisboa e tiver interesse em alugar ela também. E como vocês viram aí, nós fomos de ônibus pra Lisboa. Fomos e voltamos, né? Foram 3 horas de viagem. E saiu muito mais vantajoso pra gente ir de ônibus do que de avião ou de trem, porque sairia mais caro. Nós fomos pela Flixbus. Tinham outras empresas de ônibus também, mas essa foi a que a gente mais gostou. Eles têm passagens de ônibus a partir de R$1,99, gente. Imagine viajar pra um lugar assim, tipo, com R$1,99, meu Deus. É um sonho, né? A nossa passagem deu R$34,00. Os dois, ida e volta. Então, vocês já estão vendo que realmente é barato, né? Podia ter dado mais barato? Podia. Mas, como a gente só podia ir naquele determinado dia, o preço ficou esse. Mas, querendo ou não, foi um preço excelente, né? Então, se vocês gostam de viajar barato, já fiquem ligados. Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, onde vocês podem estar fazendo o cadastro. E vão ganhar 20% de desconto na primeira viagem. E não é só pra quem é daqui de Portugal, não, viu, gente? É da Europa toda, no Brasil e na América do Norte. Então, se você estiver em algum desses lugares, já clica aqui nesse link e faz seu cadastro pra não perder. No ônibus tem ar-condicionado, tem lugar pra carregar celular. Lembrando que é viagem de ônibus, tá, gente? Não é a coisa mais confortável do mundo. Mas, acabou sendo tranquila a viagem. Apesar de ser pouco tempo de viagem, foram 3 horas, né? Mas, o motorista parou num determinado lugar lá pra todo mundo ir ao banheiro. Foi tudo super tranquilo. E espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vídeo da viagem pra Lisboa. Fiquem ligados e ativem as notificações do canal pra não perder os próximos vídeos. Que vem mais vídeo por aí, né? Tá só no início. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.